Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? E aí, ansiosos pra domingo? Parece que a torcida do Atlético tá numa expectativa muito grande, né? Informação que o nosso parceiro Vicenzo Dalicani tweetou, inclusive indico que sigam o Vicenzo no Twitter, o meu arroba no Twitter tá ali em cima também, arroba Marquesinho Thiago, mas a informação que o Vicenzo ele tweetou foi a seguinte, Torcedores relatam que em 10 minutos após o início da venda, já não havia mais ingressos disponíveis pra torcida do Atlético no Couto Pereira. Em meia hora, mesmo após a instabilidade do site, não sobrou nenhum dos 1.600 ingressos. Quem conseguiu, aí rolam ali as interações dos torcedores com o Vicenzo. E assim, acho muito legal. Acho muito legal essa movimentação da torcida, acho muito legal a maneira como a torcida está levando o clássico. Eu acho que se a torcida estivesse fazendo pouco caso desse Atletiba, eu acho que naturalmente passaria um recado que eu não gostaria que os jogadores entendessem esse recado, sabe? Que é o recado de, ah, é um clássico que é mais um jogo no campeonato. Eu acho que o Atlético, ele tem que entender o tamanho do clássico e acho que naturalmente esse Atlético entende o tamanho do Atletiba por tudo que aconteceu no Atletiba ao longo de 2023. Primeiro a confusão no Campeonato Paranaense, uma confusão séria, onde os jogadores foram suspensos e tudo mais, mas eu acho que de alguma maneira isso acaba sendo levado pro pessoal dos jogadores e, obviamente, tudo que aconteceu no jogo do turno, que foi um verdadeiro absurdo, né? Aquela virada nos minutos finais, o gol do Canob e tudo mais. Então a vivência, a experiência desse elenco com o clássico, ela é uma vivência muito acima da média, o que faz que os jogadores, eles tenham essa visão de, cara, Atletiba é coisa séria. E a partir do momento que a torcida compra o barulho do clássico, que a torcida, ela entende que é um momento especial da temporada, os jogadores, eles têm essa percepção. Esse tipo de informação chega aos jogadores. A comissão técnica, inclusive, faz questão de levar esse tipo de informação aos jogadores pra que os jogadores, eles entrem o máximo motivado possível. E eu tô pensando aqui, né? Por que o Atletiba é tão especial pro Atlético? Muito se fala que é o último grande desafio do Curitiba na temporada, né? Que é um Curitiba que, basicamente, já tá rebaixado e esse jogo, a oportunidade de vencer o Atlético é a última motivação. Mas vamos ser sinceros, a torcida do Atlético também não tá tão empolgada nesse momento final de temporada. Óbvio que ainda briga por Libertadores, óbvio que ainda tem chance de terminar a temporada com uma classificação importante pra 2024, o que vai dizer muito sobre o calendário como um todo. Mas também é o tipo de jogo que é uma oportunidade pro torcedor do Atlético se empolgar, comprar o barulho, sabe? Porque é um torcedor muito frustrado por tudo que aconteceu ou por tudo que não aconteceu em 2023. Então, as vitórias grandes, como, por exemplo, foi contra o Flamengo e até mesmo contra o Internacional, são a principal motivação do torcedor do Atlético nessa reta final de temporada. ainda mais você falando de um clássico. E eu acho que esse tipo de movimentação, tanto da torcida do Curitiba, pedindo pro treinador poupar o jogador de contra de São Paulo, que o que importa é o clássico, deixando claro que, assim, entendem que já estão numa situação basicamente irreversível e que o clássico é o último momento pra eles serem felizes de qualquer maneira, mostra que o clássico é clássico, né? Porque nas últimas temporadas existe um movimento de se desvalorizar o que acontece no Atlético muito por causa dos títulos do Atlético, da diferença que o Atlético vem abrindo em relação ao Curitiba, sabe? É o tipo de situação que eu acho que nunca vai mudar. Pro torcedor do Atlético, Curitiba sempre vai ser um clássico, e pro torcedor do Curitiba o Atlético sempre vai ser um clássico. Porque entra a relação com o amigo do trabalho, entra a questão de relembrar quando era zoado na escola, quem zoava, quem não zoava, sabe? Tem muito mais uma questão da construção do personagem torcedor ali, sabe? Você que tá vendo esse vídeo, com certeza você tem um Atlético histórico, com certeza você lembra de um coxa branca chatíssimo que te encheu o saco, com certeza você lembra de um clássico que você saiu muito machucado por causa da derrota. Então, apesar da diferença entre os clubes ser uma diferença grande, o clássico não morreu, vamos dizer assim. O clássico ainda tá muito vivo. O Atlético acho que nunca morrerá. E pra terminar, cara, oportunidade de fechar o caixão, né? Oportunidade de sacramentar um ano que se pro torcedor do Atlético foi extremamente frustrante, pro torcedor do Curitiba o que dizer de 2023. Porque foi um ano onde existia muita expectativa desde o começo da temporada, onde o coxa investiu mais, contratou jogadores que o próprio torcedor não tava acostumado, como é o caso do Rodrigo Pinho, Marcelino Moreno, Júnior Urso, que já nem tá mais no clube. E no campeonato estadual, foi muito feio o que o Curitiba fez, não conseguindo passar das quartas de final. Aí, no campeonato brasileiro, uma das piores campanhas da história da competição, todo mundo tá vendo o Curitiba tomar porrada atrás de porrada em um ano que deveria ser marcado de maneira positiva pela questão da SAF. Mas a falta de organização, a falta de planejamento fez com que um ano de expectativa pro torcedor do coxa fosse um ano de grandes frustrações. E unindo-se a todas essas frustrações, cara, não tem como não falar do clássico do turno, um jogo onde eles estavam ganhando dentro da Arena da Baixada e tomaram uma virada nos segundos finais. E o que significa também pros caras perderem mais um clássico no Couto Pereira. Ano passado, gol no finalzinho também, gol do Kelvin, golaço por sinal de pênalti ali, passo, pênalti sofrido pelo Vitor Roque. Agora, imagina... Agora, imagina... Os caras perdendo mais um jogo de Campeonato Brasileiro pro Atlético no Couto Pereira, mais um clássico no Couto Pereira. Pô, vai ser, assim, extremamente frustrante pro torcedor dos caras. E pro torcedor do Atlético vai ser um prazer gigantesco fechar o caixão, né? Pro torcedor do Atlético, assim, que tá vendo Curitiba ser sorrado rodada após rodada, saber que ele pode, ó... Vai ser histórico, assim. Porque é um rebaixamento que já vem sendo muito cruel com o torcedor rival pela falta de competitividade. Tá ligado? Já vem sendo muito cruel. E agora, a gente imaginar que esse rebaixamento, ele ainda vai ter o toque de rivalidade, ele ainda vai ter o toque do Atlético se impondo, é mais gigante ainda. Cuidado pra quem for no clássico, a gente sabe como é o histórico do confronto entre as torcidas, mas aproveita esse momento. E se Deus quiser, o Atlético vai fazer um grande, grande, grandíssimo jogo. Tá bom? Forte abraço, é nóis. Valeu, rapaziada. E aí, tá bom. E aí, tá bom.